Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, ontem foi registrado na terceira delegacia de polícia civil um caso de roubo aonde uma adolescente com 16 anos estava retornando pra casa. O caso aconteceu no dia 2, mas foi registrado ontem. Esse adolescente estava retornando pra residência no período da noite quando ali próximo à Lagoa Maior, no Jardim Roriz, acabou sendo rendido por sete pessoas sete outros adolescentes que também estariam em bicicletas e nesse momento um dos garotos teria sentado na garupa da bicicleta elétrica dessa vítima de 16 anos e anunciado o assalto, exigindo que o mesmo entregasse a bicicleta elétrica. De acordo com relatos da vítima que foi colocado no boletim de ocorrência o mesmo teria tentado ali reagir a esse roubo mas um dos ladrões teria dito ali que se ele reagisse ele iria ser esfaqueado. O mesmo se rendeu e entregou a bicicleta para os ladrões ladrões que estavam encapuzados durante um período de escuridão ali de uma rua onde não tem uma iluminação adequada para que conseguisse fazer a identificação desses criminosos e o mesmo acabou tendo que ir embora a pé. Ontem, assim que procurou a delegacia, reportou ao policial escrevão o que teria ocorrido para o boletim de ocorrência ser feito e assim a polícia civil abrir o inquérito para poder investigar o caso e, é claro, tentar identificar esses suspeitos. Mas chama atenção, Ana, esses casos que estão sendo registrados de roubo entre as aguas aonde duas ou três pessoas, até mais, acabam cercando a pessoa na via pública, anunciando o assalto, tomando celular, bicicleta, bicicleta elétrica e até motos. Nesses casos de roubo aí, rápido, chama atenção a características, os crimes são muito parecidos e algumas características dos suspeitos até batem, outras não, o que chama atenção pela sincronização dos casos feitos e, é claro, a semelhança desses casos muito parecidos e então a polícia vai ter que redobrar a atenção nesse caso porque possivelmente possa ser aí ou um bando de adolescentes que estejam cometendo esse tipo de delito ou adultos que estão aproveitando aí, saindo da adolescência, entrando na maioridade penal e cometendo esse tipo de crime e eles comunicando entre si para poder aí esses casos tão semelhantes. E ontem também, Ana, foi registrado um caso de estupro de vulnerável aonde uma adolescente teria sido procurada pelos pais devido ao comportamento estar anormal do que o de costume, os pais desconfiados chamaram a mesma para conversar e a vítima teria relatado que há algum tempo já estaria sofrendo com os abusos praticados por um tio, esposo da tia consanguínea. O caso foi registrado na DAND, Delegacia de Atendimento a Mulheres, será investigado pela Polícia Civil, Ana.